Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí. Nasci na vada aí, mano, olha que eles são. Nasci na vada aí. 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 Amém. 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 Amém.